Quando o UFC anunciou o Michel Pereira versus Nico Price, avisei aqui no canal que aquele era o teste definitivo, mais importante de todos para o paraense voador. Porque o Price é visto há alguns anos como uma grande nota de corte, talvez o mais duro desranqueado da categoria que dá o aval ou não para você avançar em direção ao ranking. A moral que ele tem com a empresa de aceitar lutas em cima do laço e também ter atuações excitantes, é tão óbvia que o casaram com o Vicente Luque pela segunda vez, sendo que o Nico Price foi finalizado na primeira e o Luque já era ranqueado e ele não. Então, como o Michel passou pelo Nico Price em julho e engatou a terceira vitória consecutiva, o natural era ele ser contemplado com o primeiro adversário top 15 da carreira. Dito e feito, o repórter Guilherme Cruz, do site MMA Fight, noticiou hoje que o brasileiro vai enfrentar Muslin Salikov num fight night no dia 15 de janeiro. E quem é Muslin Salikov, você pergunta, é o rei do Kung Fu, o segundo não chinês na história, campeão mundial de Wuxu Sandá, o boxe chinês. O russo vem de cinco vitórias consecutivas, sendo as duas últimas sobre os brasileiros Eliseu Capoeira e Francisco Massaranduba, e é exatamente o 15º, o porteiro do ranking. Assim, até entendo porque o pessoal que comentou lá no post no Instagram do sexto round ficou com gosto amargo na boca. De fato, não é um cara popular, duríssimo, um baita striker, 12 nocautes em 20 lutas de MMA, difícil de ser posto pra baixo, encrenca. Concordo com vocês, nomes como Santiago Ponzinib ou até o Ligi Gliang, que apesar de ter sido finalizado no último sábado mal suou, me parecem mais apetitosos. Mas é aquele negócio, pessoas diferentes, hypes diferentes. Não tão acelerando o Michel como tão acelerando o Hansat Kimaev, mas pelo menos ele tem uma chance clara pra avançar. Algo do tipo alto risco e média recompensa, vai? Quanta gente aí nos últimos anos venceu, venceu e ainda assim não teve oportunidade de entrar naquele clubinho restrito. Acho que o maior passo, mais importante, é justamente entrar no ranking. Esse caso também explicita um pouco o bruto processo de seleção natural que vigora no UFC desde sempre. Porque a categoria até 77kg vem passando por um claro processo de renovação. A geração passada, com Tyron Woodley, Rob Lawler, Demia Maia, Steven Wonderboy Thompson, já pereceu ou vem perecendo. Você já tem um top 4 com Vicente Luque, de 29 anos, Leon Edwards, de 30, um top 10 com Hansat Kimaev, de 27, um top 15 com Sean Brady, de 28. E quem é o cara mais velho entre todos os ranqueados depois do Steven Wonderboy Thompson? Exatamente o Muslin Salikov, que acabou de ser emparelhado com Michel Pereira, de 28 anos. Já disse aqui também que na briga Brasil vs Rússia, o problema pra gente é a quantidade de talento sub-30 que os caras têm à disposição. E nessa mostragem, o Michel tá no nosso pelotão de frente, junto com Vicente Luque, Amanda Ribas, Matheus Nicolau, Paulo Borrachinha, Johnny Walker. Esses são o que temos de melhor pra oferecer em termos de renovação, pro médio prazo. E esse casamento, curiosamente, é o oposto, né? A juventude brasileira com o veterano russo. Só que esse casamento pode ser especificamente traiçoeiro pro Michel, cujo carro-chefe no MMA é exatamente a trocação. Ele é maior, tem envergadura superior, é quase uma década mais jovem e provavelmente estará mais rápido. O Salikov é pesadão, estático, parece um bloco de concreto. Com o Karate, o Michel também faz muito bem o trabalho de manutenção de distância, né? Aproveita bem a envergadura. O timing dele pra entrar e sair dos golpes é excelente. Até dá pra encarar o Salikov de peito aberto e ver no que dá. O Capoeira foi por esse caminho e quase levou, né? Perdeu por decisão dividida. Mas é aquele velho papo, né? O objetivo é vencer, passar de fase, não nocautear. Uma vez em pé, o risco também aumenta muito pro Michel contra o nocauteador da Gestanez. Cujo ponto fraco é a luta agarrada. As duas únicas derrotas do Salikov no MMA foram por finalização. No UFC, ele foi finalizado pelo Alex Garcia, que o botou pra baixo três vezes. Sendo que o Alex já foi até demitido. Então seria, no mínimo, prudente o Michel ameaçar com a trocação, mas ter um plano B na manga, né? Uma quedinha que o salve em momentos de perrengue. Lembrando que o Michel é a faixa preta de jiu-jitsu. Claro, não vai ser fácil. Até porque depois do Alex Garcia, ninguém mais botou o Salikov pra baixo nas cinco lutas seguintes. De todo modo, juntando prós e contras, pra mim, o brasileiro ainda é favorito. 55 a 45. Acho que dá pro Michel, com a estratégia correta, cerebral e inteligente, passar bem pra, aí sim, mirar na próxima rodada um nome mais apetitoso. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam desse casamento? Michel Pereira contra Muslin Salikov. É uma pedreira? O brasileiro para por aqui? Ou não? Avança com toda a força em direção ao Top 10. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Deixem o like aí, por favor. Ajudem o amigo de vocês no plano de passar a palavra do sexto round pelo YouTube. E não se esqueçam, os membros do canal, de irem lá na aba Comunidade do YouTube, dar uma olhada no último post e ver se você foi um dos cinco sorteados que vai receber as camisas do sexto round em casa nesse mês. Não percam também a minha resenha de ontem. Fiz a super prévia pra luta principal do UFC 268 desse sábado. Camaru Usman vs Kobe Covington 2. Quais são as forças, as fraquezas, o que mudou de lá pra cá? Você confere clicando no link aqui do lado. Muito obrigado pela audiência de sempre. Um grande abraço e até a próxima.